O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão, cê não fez por nada Eu vi minha mãe, chora desesperada Eu vi o meu pai, desempregada E minha responsa é cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, cês acham que isso é piada Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida Joga a mão pra cima, família, que a batera vai ser pesada Esses cês conhecem É só os índios mais pesados da tribo que incender Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incender Isso é batalha Isso é batalha Ó, eu vou fazer fistalite acabando Aí você vê na batalha cê entra no cano Porque agora eu falo de verdade Não sabia que o M5 saiu da Larracade Ó só, por isso que é de verdade Acabando que esse cara que é corno hoje é só Buenos Aires Ó só, ele não pega na métrica que eu faço Fazendo esse cara, meu mano, cê é cabaço Embaralho, que a sua mente você já declina Eu tô fazendo freestyle e mostro obra-prima Porque pra você não é rima esmo Tentam ser o melhor da aldeia Mas quem é o maior mesmo? Quem é o maior da aldeia? Respondo, pode crer Pode ser qualquer um daqui Mas nem é você Isso é complicado O cara sem história Quer seu emocionado Então fala agora cê entendeu O cast tá aqui? Não tá aí Então hoje o maior daqui sou eu Tá no seu cu Então fica de fada Isso é seu disco Família tem que entender Cê é a dula Não liga pra piada Sem graça dos caras aqui Que só faz mula Eu faço a rima Já tá entregue É brincadeira Cê aguenta mula Aguenta jeg Esses caras incompetentes Cê sabe marcar na linha Que pega nesse mic Vem só pra fazer gracinha Vocês estão muito fracos Eu provo pros caras Que eu tenho critério Pra mim cês estragam o rap Eu vim pra rima sério Cê conta quantos títulos Eu conto do que eu sei Vou contar na minha quebrada Quantas vidas que eu salvei E os homens Vem agora de Argentina Cê falam de Guerno Os Aires Só que agora eu mando na rima Cê é Maradona Eu sou Pelé Contra esses caras Você marca a touca Que calado Eu sou coé Que jogando Eu calei sua boca O que que acontece filho Cê quer tentar ganhar Mas tem rima no gatilho Vira o beat Vira o beat Esses caras Dão palpite Olha o ego Olha o ego Eu te mato e faço o hit Cê brincou Então tem dó Você quer peitar o Novak Só nem encostar na minha glo Mas cê não tem tão não mano É porque cê é sem postura A glock que eu carrego É um livro na cintura E aí eu tenho Cê quer peitar Eu tô mostrando mano Comprei o meu papel Tô batendo escala Escarra mano Entende mano Que esse é o reféu A batalha é do Voltri O Bob me pediu desculpa Pra mim tá bom demais Surre em dose dupla Mas Só não mano Se é fraco Se quer ganhar o Novak É melhor distorcer teu papo Faço cê falar Que ganha Quando não cumpre o papel É fácil vangloriar A taquete Da resposta do reféu Isso complica pra você Você mete gol Então quando o beat Veio no seu peito Cê furou Então Que atacante Que é você meu parceiro Que marra é essa Que cê fala De ser um freestyleiro Salvando mó criança Várias vidas Mó postura E na frente seguinte Tá com a Glock na cintura É fácil Depois cê falar Que isso é um livro Cê viu que foi besteira É um jeito que eu se livro Só que você não livra nada agora Porque o que você fala Tá guardado Não vem se explicar lá fora Lá fora na instrumental Ele Ele Tô atrapalhando o casal Não dá pra entender parceiro Tudo que eu faço Eu mostro que eu sou verdadeiro Porque mano Tua rima é alheia Eu sou maradona Na batalha Eu acabo com a tua carreira Quem entende que pega Cê não faz Freestyle que eu mostro Mostrando que é mais capaz Esse cara só dá ideia furada Gol que na cintura Livro não se livra Aqui eu não vi nada Esse cara mano Só tá panguando Vê que eu tô fazendo A ideia que perpetua Esse cara falou Que salva na quebrada Na batalha Não se preocupou E não salvou a sua É isso que agora Cê faz parte Do cante Da primeira do ano Que eu tirei na segunda fase E vamos lá Daqui vão ficar só dois Tá vai tirar um Vai ter outro bate e volta Vamos lá Por hora de rima Barulho para as rimas De Gullion Refel Novak Novak e Refel Bate e volta Palmas pro Gullion Quebrada Joga a mão pra cima mano Pra batalha ser forte Daquele jeito mano Esse cara tá arrancando Sangue aqui hein Salva rap no rap É a lei que caminha Salva a vida Tá escrita Essa verdade também é minha Todo mundo salva a vida É inteligência E sem saber Que tá no rap É só só sua consequência Só que cê não entendeu E eu tô pra te explicar Eu também salvo vida Mas é sem pular animar É que cê não entendeu Olha só Traga a verdade Não bota a culpa nos outros Da tua incapacidade Que horas que que eu coloquei Tá inventando ataque agora Com coisa que eu não falei Aê Que postura aqui é essa sua Eu falo com o que cê diz Essa verdade perpetua A verdade perpetua Só que aqui cê não é rua Cê falou que eu tinha falado Sobre Glock na cintura Só que não entendeu Eu tô pra te avisar Qualquer coisa vira arma Cê tem que saber usar Ah entendi agora Aê Aê Qualquer coisa vira arma Pode pá Vai falar pros políticos Safado que as leis Não para de assinar Não vem Cobra isso agora aqui de mim Eu tô falando o que cê diz É tão fácil falar assim Se o político roubar Eu ia roubar também Mas seria o Robin Hood Pra ajudar quem não tem Olha só seu camarada Cada um faz uma coisa Mas entende as caminhadas Esses caras é os primeiros Cabaço Emoção e animação Mas foge dos panelaços Então Assim que é sem revolta Qual foi o seu gigante Acordou e dormiu de volta? Acordei dormir de volta O gigante é que acordou E vou provar pra geral Que você marcou caô Só que você não conhece Surpreendeu com o MC O gigante que brotou E fez o pequeno dormir Palmas pra essa batalha Meus amigos Parabéns mano De verdade Reventaram Vamos lá Barulho para as rimas De Refel Novak Novak pra próxima fase Palmas pro menino Refel Por favor Não passa uma roupa Só não visa Quantos vão tacar Quando cê precisa São poucos querendo Sua melhoria mano É dia de jogo Eu vou profilar Já pensei, desiste e confesso Mas não juro nada dando certo Mesmo na pior Deu o meu melhor Fiquem na minha Fiquem quer